Valeu Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o Mike MDSM E o General Thiago Estamos aqui uma partidinha GTA 4 aqui, né? Vamos se divertir um pouquinho Vamos que vamos, e ai Thiago, vai mandar um alô pro pessoal não? Não sei, sabe rapaziada, nós estamos juntos Vamos tornar um conforto aqui com a galera Bora lá Lembrando que aqui não tem massagem A mira é manual, não tem lanche Não tem rolamento raro, entendeu? Aqui é bala da testa, velho Se dançar Pô, entrou mais uma aqui com a gente? Três Entrou mais uma, né? Ah, nossa equipe tem três Pô, podia ter entrado com os caras lá, né? Pô, não é bravo Ai Thiago, usa aqui, vem Vem Thiago Bora, 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 bora Vou dar uma contenção, vai Pega ai, pega ai Pô, o cara vai melar a nossa equipe Vamo voltar Tu pegou o uso Thiago Peguei, peguei Bora velho Pega a arma aqui velho Não é tu não Thiago, é o cara Cadê o cara? Isso, bora Bora, vamo um carro ai pra gente Bora, bora Passa na frente, passa na frente Habilidade, tentar não Que os maquis ta na área Ah, é um carro ali, deixa que eu pego, deixa que eu pego Deixa que eu pego Mantenha a contenção da rua Thiago, deixa que eu pego, mantenha a contenção da rua Mantenha a contenção da rua Mantenha a contenção da rua ai Bora, bora, bora Bora velho Bora, meu irmão Atrapalha Meu Deus, que moleque noob, mané Bora Entra ai, mano Ih, caraca Joga Espero que ele não jogue o X Micael, hein, mané Qual o Micael lá do Daquele grupo lá, que eu não quero falar o nome Que eu não quero ofender os caras, porque Uma vergonha aquele, aquele grupo lá, né, mano Tem o chefe Do chefe Se aquele fraco lá, mané Eu sairia do comando e iria trairia do comando máquina Não me leva mal Tá maluco, cara Tá chamando, cara Olha Por que ele tá atinando, hein, ator Olha ele tirando lá, mané Fazer barulho Parece maluco, mané Eita, cara nobe, mané Eita, cara nobe, mané Pega aí, Tiago Pega aí, Tiago Pega aí, tchau Eita, pega teu lugar, Tiago Ai, mano Tem que ir, mano Segura aí, segura aí Vai, 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 vai Mim, esse maluco que me abusado, hein Só que ele saiu do carro, velho Para que ele saiu do carro, velho Caraca, mano Entra aí Acabou a segurança Pô, que caralho sai logo, velho! Pelo amor de Deus! Tem um carro, outro maco Pô, fica aqui, velho! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pô, que mulher do tube, mano! Ah, o cara tá atrasando a gente matar, mano! Pô, esse otário aí, mano! Isso, sai do carro! Isso aí! Não entra no carro mais não! Pô! Pô, ele vai sair e sai pra tudo que eu! Pô! O cara sozinho, mano, tá vendo? Não gosto de fazer equipe com o noob, mano! Pô, o carro tá com o pneu furado, por isso que ele... Ele tá ruim assim, mano! Ah, o cara matou um pelo menos, né? Pô! Pelo menos ele tá representando pelo... Aqui, tio! Aqui, 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 aqui! Pelo menos dele! Pelo menos, chato! Vou buscar aí a última vez, mano! Se ele sair, eu não vou pegar mais não! Pelo menos de um dolo, né? para a gente não tem um barulho o nome ele não está no mundo esse cara sai do carro em manhã O que que ele sai do carro, Thiago? Explica pra mim. Aí tem que ficar lá, é perdimento. Meu Deus do céu. Foda, vem de novo ainda. Aí Mikau deve se amarrar com o mundo desses Drifts, né, mano? Foda. Fica no carro, velho. Pelo amor de Deus, meu irmão. O que ele passa na quadra é tudo, velho. Fica na argonha, papo Deus. Pega lá. Pô, o cara quer ser piloto, mano. Pelo amor de Deus. Aô, vai sozinho então. Ele quer que dirigir. Ah, para, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amei, pelo amor de Deus. Ah, o irmão espera que ela de ação. Tá tudo, viu? Não. Não põe aí, pô. Pô, o cara vai ficar com o meu. Tira o carro da frente, quer sair, mano? e e no caso da índia cada índia não o 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